E o galera, beleza? Mais uma vez em Dark Souls 3. A dica de hoje é de como adquirir uma das melhores magias no jogo. E o melhor dela, qualquer classe pode usar. Você só tem que ter 15 de inteligência e a luva de piromante. Aquele é o que você ganha depois que liberta o NPC lá no início do jogo, no assentamento dos mortos-vivos. Mas também precisamos libertar a Carla, que é um NPC que vai vender a magia pra gente. E também precisamos pegar o Tomo, que vamos dar pra ela, pra ela aprender a magia e vender pra gente. Aqui nos calabouços, vai chegar o momento que você vai chegar nessa parte aqui. Que você vai sair ali naquele buraco ali. Aí você vai correr, subir essa escada e vai vir aqui. Chegando nesse local, você vai seguir o caminho no vídeo. Uma referência pra vocês, se você estiver fazendo a questline do Cebolão. Aqui nessa parte, você corre e pula ali naquele buraco. Ele está preso lá na... Numa cela aqui. Se você tiver a chave dele já, você pode pular ali e libertar ele. Mas seguindo o nosso caminho... Vamos vir aqui. Cuidado aqui que nessa parte aqui tem dois inimigos aqui que ficam escondidos. Vamos pegar aqui a nossa esquerda e até o final do corredor. Aqui a referência pra vocês aqui, ó... É onde fica o preso... O gigante. Que tem aqui no calabouço. Vamos pegar a chave. Que vamos usar pra libertar a NPC. Depois de pegar a chave, temos que voltar... Lá na cela dela. O lugar mais rápido pra vocês ir... Você pula aqui... E pode sair correndo. Depois que você passa o gigante, você pega a direita. Eu vou dar um corte aqui e já volto. Depois que você pula o buraco, você vem correndo pra cá, ó... Que é a referência da perna dele. E segue esse caminho. E você vai subir essa escada. Nessa parte aqui do calabouço, eu recomendo que você venha com um arco... E muitas flechas. Aqui tem uns inimigos bem chatos. Só de olhar pra você, você já começa a perder... A vida. E é a barra inteira que diminui. Então o melhor método é ficar de longe e tacando flecha. Depois de subir aquela escada, vamos fazer esse caminho. Pegar a direita. Vamos pular esse buraco. Depois que você pega essa magia, fica muito mais fácil de você adquirir almas. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar um... Um respawn de... Um respawn de... De mob. Você ganha muitas almas. Aqui nesse caminho... Aqui é a parte que você tem que tomar muito cuidado. Aqui vai estar lotado daquele inimigo chato. Então fica no cantinho. Trai um por um. E só flecha na cabeça. Aqui nessa parte vamos... Na cela da Carla. Fica aqui no final desse corredor. Vamos abrir e conversar com ela. Vamos ajudar ela. Aí ela vai automaticamente lá pra... O santuário. Vamos conversar aqui com ela. Oh, você não é uma dessas, não é? Excepto assim. Esta é uma terra de monstros. Você pode me ajudar. Mas eu estou construindo. É isso que você pode me despedir? Oh, realmente? Pronto, ela foi lá pro santuário. Agora precisamos ir atrás do tomo. Oh... O tomo fica aqui nessa região. Que é aquela parte que você cai. Onde tem um... Um lago. Que tem uma máquina que fica tacando flecha. Aqui nessa... Nessa... Fogueira. Vamos seguir esse caminho do vídeo. Vamos pegar a direita. Vamos pegar a esquerda. Direita de novo. E ir no reto aqui. Aqui vai ter alguns ratos. Tranquilo. Vamos passar por essa parede falsa. O item que queremos é esse daqui. Vamos pegar o tomo. Agora vamos voltar lá pro santuário. E falar com a Carla. Vamos dar o tomo pra ela. E ela já vai liberar a magia que queremos. Sim, vamos lá. Aqui no santuário. A Carla fica... Ela vai ficar aqui bem do lado aqui do... Do ferreiro. Vamos falar com ela. Agora, eu vou dar o tomo que pegamos. A magia que queremos é essa daqui. Se eu não me engano, ela funciona por 30 segundos e você pode soltar várias vezes seguidas em mobs ao mesmo tempo. Eu testei em alguns mobs. Eu vou deixar na descrição os que funcionam, que eu testei. Se tiver mais algum, pode deixar aí no comentário também. E eu vou deixar alguns testes que eu fiz aí para vocês. Certinho? Falou e aquele abraço. E não esqueça de deixar aquele like, compartilha e se inscreva se você não é inscrito. E lógico, aquela vez tinha nos nossos parceiros. Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.